E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o Léo agora virou é um contador E também virou professor E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora é só biblioteca Só eu e os livros quem diria Que o Léo agora virou um contador E aí pessoal, pessoal, o que acompanha o Contabilidade TV O seu canal contábil no Youtube Quer virar contador, quer virar professor, quer também se dar bem na vida Então faz o seguinte Clica no botão vermelho onde estou passando o mouse E inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube Faz com mais de 46 mil inscritos que já se inscreveram Que está perdendo tempo, só faltando você Então clica aí, aqui o conhecimento minha gente Contábil empresarial é totalmente gratuito Curta também a nossa página no Facebook Facebook.com.br Contabilidade TV Já são mais de 15 mil curtidas lá Está faltando somente a sua Então dê um joinha lá, curta, curta, curta E inscreva-se também no canal Vamos que vamos E também agora presente no Instagram Arroba Contabilidade TV Arroba Contabilidade TV no Instagram Vamos ao que interessa Que é resolver aí A questão número 10 Que é o segundo exame de suficiência de 2016 A questão 10 Ela fala o seguinte Uma sociedade empresária Adquiriu a prazo Mercadorias para revenda Pelo valor total de 25 mil reais Nesse valor Estão incluídos 4.250 Relativos a ICMS recuperável O transporte das mercadorias No valor de 2 mil reais Foi pago pela empresa vendedora Sem reembolso pela adquirinte E a sociedade empresária Apura PIS e COFINS Pelo regime de incidência não cumulativo Considerando-se o disposto Na NBCTG 16 R1 Para quem não sabe Esse R1 significa que a norma Foi revisada uma vez Então vamos lá NBCTG 16 R1 Estoques E que as alíquotas A serem utilizadas Para cálculo do valor recuperável De PIS e COFINS No regime de incidência não cumulativo São respectivamente 1,65% E 7,6% O custo de aquisição Das mercadorias É D Qual que é o custo de aquisição Das mercadorias Ele quer saber A letra A fala R$18.437,50 A D fala R$18.830,62 A C fala R$20.437,50 E a D fala R$20.830,62 Peço que vocês pausem o vídeo Tentem responder Aí na sua humilde residência Na sua humilde residência E daqui a pouco eu estou de volta Para a gente resolver ela aí juntos No passo a passo E analisar melhor A questão número 10 É que fala sobre SEMES recuperável PIS, COFINS Regime de incidência não cumulativo E NBCTG16 É uma questão bem abrangente E muito interessante A gente está resolvendo Então vamos lá Mãos à obra Daqui a pouco eu estou de volta Belezinha? E aí pessoal Pausaram o vídeo Tentaram responder Como é que foi Estava fácil Estava difícil Bom, para facilitar A resolução do exercício Coloquei do lado esquerdo Anunciado E do lado direito A gente vai resolver ele aí O primeiro item Que a gente tem que tirar Aqui do nosso exercício Extrair a informação É o valor aí Das mercadorias para revenda Qual que foi o valor total? Ele nos fala Que foi R$25.000 Então né A compra foi de R$25.000 Depois você vai retirando Os impostos recuperáveis O ICMS O exercício nos fala Que é R$4.250 Relativo Da ICMS recuperável Então menos R$4.250 R$25.000 Total Menos R$4.250 De ICMS Agora a gente vai retirar O PIS O exercício nos fala Que a alíquota do PIS É de 1,65% 1,65% Em cima De R$25.000 Então né R$25.000 Vezes 1,65% Vai chegar no valor De R$412,50 Agora a gente vai retirar A COFINS A COFINS A alíquota É de 7,6% Então 7,6% Vezes R$25.000 Que é o valor total Ali né Você vai chegar Num determinado Valor de R$1.900 Que corresponde A nossa COFINS Você teria que incluir O frete pago Mas nesse caso Do exercício Não teve Porque o exercício Nos fala o seguinte O transporte das mercadorias No valor de R$2.000 Foi pago pela empresa Vendedora Sem reembolso Pela adquirinte Então foi pago Pela empresa revendedora Não te interessa aqui Então não teve Eu coloquei zero aqui né Se fosse pago Pela própria empresa Aí teria que incluir O frete Aqui não vai precisar Então não teve nada Agora você faz Uma operação simples ali né R$25.000 Do valor da compra Menos R$4.250 Do ICMS Recuperável Menos R$412,50 Do PIS E menos R$1.900 Da COFINS Você vai chegar Num valor de R$18.437,50 Ou seja O gabarito É a letra A Tranquilo Favorável Então é assim que Funciona E muito fácil Essa questão E foi bacana Porque ela falou Sobre PIS COFINS Falou sobre Suas alíquotas Falou sobre NBCTG16 Falou também Sobre o regime De incidência Não cumulativo Bacana mesmo Gostei da questão Se ainda assim Ficou alguma dúvida Eu peço que você Envie um e-mail Para Contabilidadetv Arroba Hotmail.com Contabilidadetv Arroba Hotmail.com É o e-mail Que aparece no seu vídeo Vou ter o maior prazer em responder Tem também apostila De contabilidade Com questões De exame de suficiência Com curso público Teorias Para você aprimorar O seu conhecimento Se você tiver interesse No catálogo Pede lá no e-mail Contabilidadetv Arroba Hotmail.com Está tendo uns preços Bacana aí para você E aí Você complementa O seu estudo Com as apostilas Com os vídeos gratuitos Contabilidade TV Quero ver você não passar Muita gente já passou Você pode olhar aí Muita gente já passou na prova Só assim Com esse esquema Então É o melhor Com os benefícios do mercado Não tem outro O pessoal cobra Horrores aí fora E no final Às vezes você nem passa Por causa que O pessoal quer só ganhar dinheiro Aqui eu faço tudo Gratuito para você E é assim que tem que ser O meu conhecimento É grátis Valeu Muito obrigado Que assistiu o vídeo Até a próxima Sucesso na carreira de contador De técnico Que Deus abençoe a sua vida Pois sem Deus Não somos ninguém E acompanhe as próximas Correções dos próximos vídeos Valeu Quer virar contador? É isso aí Clica e inscreva-se no canal Fui